O Estatuto da Pessoa com Deficiência é a Lei Brasileira de Inclusão, garante a todas as pessoas com deficiência o direito à cidadania acima de tudo. Hoje nós vamos conversar com o doutor Fernando Ferro, ele que é responsável pela Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB. Bom, doutor Fernando Ferro, seja bem-vindo e nós vamos falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Obrigado, Chico. Agradeço a oportunidade de estarmos tratando de tema tão relevante. Eu acho importante iniciarmos essa conversa, esse nosso bate-papo, descrevendo o nosso ambiente. O Chico está com a blusa azul, é uma parede branca e tem um símbolo que faz alusão ao mês do setembro amarelo, prevenção ao suicídio. Eu estou no escritório, tem uma impressora atrás, alguns livros e estou de termo azul marinho. Vamos lá, Chico. Bom, doutor, tem muita gente que diz que se nós vivêssemos numa sociedade mais justa, certamente não era necessário ter um estatuto. Mas ele existe, né? Para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Qual a importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência para essa categoria? Chico, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, na verdade, ele suma todos os direitos e deveres das pessoas com deficiência para, na verdade, garantir que esses direitos tenham efetividade, mesmo que, na prática, alguns artigos dessas leis não são obedecidos. Mas temos essa lei que foi instituída em 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que essa Lei Brasileira de Inclusão também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esta lei nos traz, nos garante os direitos, é uma lei bastante ampla e o que nos falta, na verdade, é que a sociedade respeite mais esse espaço das pessoas com deficiência. Bom, falar em respeito, doutor, quando estava sendo elaborada a Lei Brasileira de Inclusão, tinha vários, dentro da lei, várias coisas que não foram provadas pela presidente na época, Dilma, e as pessoas estavam pensando que os direitos não se garantiam daquela forma. O que é que faltou? Exatamente, muita gente protesta, contesta, no que diz respeito a esses direitos, o que de fato foi para o Estatuto e o que não foi e que deveria estar. Chico, a lei, eu visualizo a lei como uma lei bastante completa, mas, como à época, considero um relevante avanço, porque trouxe, na verdade, a recepção, na verdade, do Código de Defesa do Consumidor, do Direito Eleitoral, do Código Civil, Consolidação das Leis do Trabalho, e a Lei Brasileira de Inclusão conseguiu concatenar, conseguiu unir vários direitos das pessoas com deficiência. O que, eventualmente, faltou, e as leis, por terem o direito, tem a mutabilidade do direito no decorrer dos anos, ainda temos muito o que evoluir em relação à matéria, certo? Mas eu vejo que a maior entrave que hoje temos, a maior entrave dessa nossa Lei Brasileira de Inclusão, na verdade, está relacionada não só à matéria, mas sim à sua efetividade, certo? O respeito da nossa sociedade civil em relação aos nossos direitos, que, por muitas vezes, as leis não são cumpridas. Certo, muitas vezes as leis não são cumpridas. Bom, doutor, e nós sabemos, por exemplo, que dessa história de cota, principalmente do emprego, tem a história da deficiência leve, que muita gente contesta. É a maior dificuldade da pessoa com deficiência, do estatuto ser cumprido, é nesse campo do trabalho? Sim, no campo do trabalho nós também temos uma dificuldade em relação à aplicabilidade da lei, à adequação das empresas e também de conscientização da sociedade e dos empresários e dos empregadores, certo? A nossa sociedade ainda vive um pensamento muito atrasado que as pessoas com deficiência não são capazes, certo? Existe uma expressão chamada capacitismo, que, na verdade, nada mais é do que uma atitude que é preconceituosa, discriminatória, que ela vê a pessoa com deficiência inata para o trabalho e incapaz de cuidar da própria vida. Então, essa conceituação, na verdade, esse conceito está encrostado na nossa sociedade. O nosso trabalho, assim como entidade, representando o direito das pessoas com deficiência, é também garantir que haja mudança no pensamento das pessoas para que a gente consiga alcançar uma sociedade mais inclusiva. Bom, já que nós estamos no campo do trabalho, o que a lei diz nesse campo aí, doutor? A lei garante que empresas com determinado número de trabalhadores garantam vagas para pessoas com deficiência. Na verdade, a lei existe para que essas vagas estejam garantidas e não necessariamente as empresas devam parar de contratar quando atinge a quantidade de pessoas com deficiência. Em relação ao direito à educação, a nossa sociedade tem que agir de forma inclusiva, sempre. Não pode haver diferenciação de crianças com deficiência e crianças que não têm deficiência. O ambiente escolar é para todos. Então, esse acesso às crianças à escola, tema que foi debatido recentemente, tratamos, na verdade, um assunto que foi tratado, na verdade, em rede nacional sobre a diferenciação do tratamento das crianças com deficiências e, entre aspas, crianças ditas como normais. São expressões, inclusive, erradas, que são utilizadas. E todas as crianças devem utilizar o mesmo ambiente, crescer de forma igualitária, e isso aí, nossa lei de inclusão trata disso, e é isso que nós defendemos diariamente à frente da presidência da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência da UAB Piauí. Certo, doutor. Só a Associação dos Cegos do Piauí tem cerca de 70 cegos com curso superior. E, com certeza, nenhum deles atrapalhou a educação e o desenvolvimento de nenhum aluno. Eu, particularmente, tive o privilégio de ser professor e comunicador, ou seja, jornalista, e nunca me senti como alguém que estivesse atrapalhando. Às vezes, as pessoas falam por falta de conhecimento e, nos lugares que eu ocupo, poderiam ter um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto. Bom, doutor, A UAB tem se apresentado como uma instituição sensível aos direitos humanos. E, com certeza, dentro do campo das pessoas com deficiência, com a criação dessa comissão, tem ajudado bastante, não é? Exatamente, Chico. A gestão do doutor Joaquim Santana, que antecedeu a minha, foi uma gestão bastante atuante, o doutor Joaquim Santana, desempenhou um excelente trabalho, juntamente com as instituições, e, através do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, através da dona Helena Lima, Secretaria Estadual, que trabalha com as pessoas com deficiência, Secretaria de Educação, e a Gerencia de Educação Especial, a Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência da UAB Piauí, e o Ministério Público. Então, nós atuamos, na verdade, em conjunto. Nós somos defensores dessa causa. Então, nós temos, na verdade, estar vigilantes diariamente para que o direito dessas pessoas não sofram diante do que a gente vive na nossa sociedade e essas pessoas com deficiência não consigam alcançar o que é de direito, que é muito simples. Na verdade, nós não deveríamos estar brigando por essa causa. Deveria já estar garantido isso. Mas, como não é garantido, nós estamos vigilantes em relação a esses direitos. E a educação é o ponto primordial para tudo, né? Nesse caso aí. Exatamente. É a base de tudo. Bom, doutor, e quando a gente fala em estatuto, o estatuto é lei. E lei dá garantia. A própria Constituição já garante o direito à educação, à saúde, a tudo, a qualquer cidadão. E a pessoa com deficiência é um cidadão como o outro qualquer. Não é isso? Exatamente. Nós tivemos, desde a nossa Constituição Federal de 88, já haviam algumas garantias. A Lei Brasileira de Inclusão, ela nos trouxe os capítulos de direito à vida, habilitação e reabilitação, direito à saúde, educação, moradia, trabalho, habilitação profissional, inclusão da pessoa com deficiência, assistência social, previdência social, cultura, esporte, turismo, lazer, transporte, mobilidade, acessibilidade, informação. Nós temos direito à tecnologia assistiva, direito à participação da vida política, tecnologia, justiça. Quer dizer, é uma lei bastante completa. Então, na verdade, eu vejo que nós precisamos, na verdade, garantir a efetividade das leis. Não adianta apenas existir a lei se não há o cumprimento. Bom, nós vimos agora, doutor, recentemente a Paralimpíada e o Brasil se apresentou muito bem no que diz respeito à prática esportiva. Isso é dizendo com que as pessoas com deficiência estão participando de várias atividades sociais e, na realidade, deveriam até participar um pouquinho mais. mas já é uma evolução nesse campo, que há um bom tempo, nós, pessoas com deficiência, praticamos esporte, entramos no campo da educação, no campo profissional e por aí vai. Chico, é de suma importância esse momento da Paralimpíada que vivemos. Na verdade, os olhos do mundo inteiro estavam voltados para a Olimpíada, só que a Paralimpíada surpreendeu de forma positiva a todos. Quer dizer, nós, na verdade, conseguimos visualizar os profissionais, os atletas Paralimpíadas como heróis de superação e isso aí nos traz força também. A gente, querendo ou não, nós nos identificamos. nós vemos pessoas com deficiências que nós temos conseguindo superar marcas, bater recordes. Isso aí é de suma importância. Certo. E quando falamos em bater recorde, em superação, acho que é a palavra mais adequada nesse sentido, essa superação ela é ampliada para vários campos, na própria Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência na OAB. Nós temos, o senhor tem uma deficiência cínclica. Sim, sim. Isso. Nós temos outros companheiros com deficiência visual, deficiência física e advogados que estão exercendo sua função com naturalidade e, claro, provando que a cidadania existe nesse momento aí. Exatamente. Conseguimos, foi uma vitória, na verdade, que a gente, através da nossa comissão, a gente inclua mais a descrição das imagens através das redes sociais, que é extremamente importante, garante acessibilidade, mas temos questões também mais importantes. Colegas advogados têm dificuldade, na verdade, em peticionar no sistema PJR, nosso sistema que a gente utiliza para acompanhar o processo, enfim. Então, é assim, são lutas diárias, a gente tem que mudar a mentalidade de quem, inclusive, desenvolve o programa, certo? O acesso, a acessibilidade que a gente tanto fala, não se trata apenas de acessibilidade no campo físico, no campo informática. Nós, hoje, temos menos de 1% dos sites com acessibilidade, quer dizer, é uma porcentagem muito pequena. isso aí dificulta o trabalho, certo? Quando se fala, na verdade, em acessibilidade, a gente pensa muito no campo físico, a gente pensa na falta de uma rampa, na falta de um piso tátil, mas a gente não vê que a acessibilidade tem que ser garantida em todos os campos. E só quem vivencia, e por isso a importância da Comissão de Defesa do Direito das Pessoas de Deficiência da OAB, porque lá é a casa do povo, todos vão lá e são bem-vindos, para que participe lá e traga as sugestões, na verdade, do que passa no seu dia a dia. E são sugestões extremamente importantes. Muita gente pensa que a acessibilidade é a construção de uma rampa, de um piso tátil, e às vezes a rampa mal feita, o piso tátil lá vai dar acesso a um porte, a uma placa, a qualquer outra coisa. a qualquer outro obstáculo. Exatamente. E o senhor está falando que essa acessibilidade é bem mais ampla, ela vai dar educação à comunicação, às redes sociais e por aí vai. Hoje, permite com que qualquer pessoa com deficiência possa ter acesso, por exemplo, à internet. mas para isso precisa facilitar um pouquinho mais. Exatamente. Nós precisamos garantir a acessibilidade em todos os campos. Como eu falei agora há pouco, acessibilidade não se trata só de questões físicas. A acessibilidade muitas vezes ocorre até de maneira simples. Você ser responsável por uma postagem na internet e fazer uma descrição de imagem foi o que eu fiz no início. Eu acho extremamente importante lá você estar descrevendo e mostrando para as pessoas que têm deficiência visual qual o ambiente que nós estamos. Então, fica fácil visualizar. Isso. Nós tivemos aqui... Pois não, pode falar. Nós tivemos aqui, doutor, até alguns entrevistados dentro desse campo da arte, da arte, da estética visando beneficiar as pessoas com deficiência visual, auditivo, quem tem o... Quem é não... E por aí vai. Então, que todas as pessoas possam ter acesso também à arte. Mas, para isso, faz-se necessário a criação de um estatuto da pessoa com deficiência. E é extremamente importante que esse assunto sempre esteja em voga. Nós temos que discutir esse assunto sempre. nós temos que sempre estar aprimorando. Como eu falei, o direito muda, a nossa sociedade muda, os nossos anseios mudam. E nós temos que sempre estar nos adaptando às novas tecnologias. Nós temos que estar melhorando a nossa acessibilidade. Isso é uma luta diária. Então, é extremamente importante o espaço que você abriu aqui através do seu programa da TV Assembleia. Agradecer, inclusive, ao presidente Temiz, que é o diretor Cristiane Sequef, para que a gente sempre procure estar inteirando a sociedade do nosso trabalho, que é incansável e diário. Bom, doutor, nós falamos aqui bastante da lei brasileira de inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas o Estado do Piauí tem o seu próprio estatuto. E o que é que apresenta de diferente ou de melhoria para esse universo das pessoas com deficiência o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Piauí? Chico, nós temos nesse Estatuto do Estado do Piauí, na verdade, algumas melhorias devem ser feitas. Essas sugestões, na verdade, partem também das instituições, do Ministério Público, parte do nosso dia a dia, parte da representatividade de classe, das entidades. Os nossos anseios, eles têm que estar registrados nesses Estatutos. E esse Estatuto, na verdade, ampara a pessoa com deficiência, mas eu analiso que sempre tem que ser evoluído, tem que ser melhorado para que adeque, na verdade, aos nossos anseios atuais. Bom, e aí, doutor, qual, hoje, na sua opinião, a maior dificuldade para se trabalhar com o direito das pessoas com deficiência? Chico, acredito que a maior dificuldade é que a lei seja cumprida. Muitas vezes, nós temos conhecimento sobre a acessibilidade, a sociedade civil tem conhecimento da lei brasileira de inclusão, mas não sabe até onde o direito vai e até onde o direito ampara. É preciso, muitas vezes, você externar através de uma mídia social a falta de inclusão, a falta de acessibilidade, ou a falta de conhecimento, mas isso aí é um trabalho, como eu relatei, e é interessante pisar, é um trabalho diário. Nós temos que estar vigilantes em relação ao direito das pessoas com deficiência. Essa dificuldade que a gente encontra diariamente é o nosso combustível para que a gente consiga alcançar, quem sabe, um dia, uma sociedade realmente igualitária, realmente acessível, que garanta a efetividade do direito das pessoas com deficiência. E fica sempre uma pergunta, doutor, as instituições trabalham o direito das pessoas com deficiência, com esses deficientes, e é uma pergunta que sempre vem, as pessoas com deficiência têm conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres também, as instituições elas ainda têm dificuldade, algumas, na verdade, de como lidar, como tratar, como eu poderei dar oportunidade para essa pessoa, certo? E a dificuldade é justamente essa, é a falta de conhecimento da sociedade. Nós precisamos ter garantidos políticas públicas para que garanta a efetividade do direito das pessoas com deficiência. Nós temos que ter conscientização massiva de todos os órgãos e instituições para que a gente consiga levantar essa questão sempre para a sociedade para que sejam garantidos o direito. Está na lei. Eu considero a lei como realmente muito completa, certo? A falta de conhecimento às vezes parte até do próprio deficiente. A leitura da nossa lei esse é nosso escudo. Então, nós temos que ter conhecimento do que é nosso direito, até onde vai nossos direitos e deveres. Então, realmente, a sociedade precisa estar mais ciente, precisa estar inteirada do que contém nossa lei para que a gente possa, a cada dia mais, reivindicar mais direitos que garantam a nossa acessibilidade e efetividade legal. Bom, doutor, para encerrar o nosso trabalho, quando o senhor fala em garantir mais direitos, quais seriam esses direitos? A Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB reivindicaria o que para que fosse feito em benefício das pessoas com deficiência? Chico, o principal ponto seria o cumprimento da lei. O principal ponto que a OAB hoje bate e o maior entrave, a maior dificuldade que nós temos é que a lei seja apenas cumprida. Está na lei. E a dificuldade é essa, demonstrar que nós não estamos pedindo favores. Tem que ser cumprido o que está na lei. Por isso, nós temos a ajuda de todos, das entidades, da mídia, do Ministério Público, do Poder Público, através do governador, através de alguns secretários, vereadores, nós temos que envolver a sociedade nessas causas, porque a dificuldade é essa, garantir a efetividade do que está na lei, apenas isso. Bom, Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui como entrevistado no Vero Vicentinho. Muito obrigado. Obrigado ao senhor e a todos os advogados da OAB. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, obrigado por abrir o espaço, agradeço a você que também é sensível à causa, é uma pessoa que levanta a bandeira e que é um parceiro nosso, a OAB se sente realmente lisonjeada com todos os serviços prestados à nossa sociedade. Bom, Doutor, só para encerrar mesmo aqui, o Fórum acontece que dia? O Fórum acontece o Fórum agora, dia 17, né? 17 de setembro, será de forma híbrida, alguns convidados de forma presencial para que evite a aglomeração devido a esse momento que nós estamos passando e também a sociedade civil poderá acompanhar através dos canais das mídias sociais que serão divulgadas pelo responsável desse grandioso evento. Muito obrigado, Doutor. Bom, nós fizemos essa pergunta porque vai acontecer um fórum dia 17 agora das pessoas com deficiência e várias instituições vão estar participando, inclusive a TV Assembleia através desse companheiro de vocês e quero dizer o seguinte, eu estou aqui com um símbolo do mês, né? Símbolo amarelo aqui que é um símbolo de uma deficiência, de uma deficiência intelectual que afeta a mente das pessoas e o que é lamentável que muitas dessas pessoas acabam tirando a própria vida, cometendo suicídio. Então, o que é que nós queremos evitar? Nós queremos evitar que o maior número de pessoas tenham uma deficiência intelectual e o maior número de pessoas tenham uma deficiência auditiva, visual, física, sensorial, qualquer que seja a deficiência. O mais importante é conquistarmos espaço para garantir a cidadania das pessoas com deficiência e certamente com a sua participação, com a sua promoção e com a sua oportunidade iremos conseguir atingir esses objetivos. Eu, o filho da dona Filomena, o Chico Costa, estarei de volta sábado aqui na TV Assembleia no Ver, Ouvir, Sentir. Vê, ouvir, sentir. Vê, Vê, vô, vô. Vê, vô, vô, vô. E aí